Fala pequeno gafanhoto, professor Michael aqui com mais uma aula pra você, probabilidade pra prova DEA. Você quer saber como resolver as questões de probabilidade focando no concurso DEA? Vem comigo nessa aula aqui, mas antes, ó, faça sua inscrição se você não é inscrito. Vem de voadora no like e dá a aprovação, porque aluno que vai ser aprovado deixa like no começo do vídeo, beleza? Você tá no Praticando Matemática, seu canal de matemática pra concursos militares. Então, vamos juntos pra cima deles com determinação pra essa super aula que tá lindamente linda. Vem que vem, vamos! A questão fala ali, ó, dois dados são lançados conjuntamente. A probabilidade da soma dos números das faces ser 10 ou maior que 10 é. Galera, essa questão aqui, ela tem uma jogadinha muito clássica que é o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui como se fosse os números do primeiro dado, ó. Primeiro dado sai um, dois, três, quatro, cinco ou seis, tranquilo? Aí a gente vem aqui e vai armar uma tabela marota. Uma tabela com a soma dos dois dados. É uma forma bem visual de você conseguir resolver esse tipo de questão. Então, a primeira parte tá aqui. Agora, eu vou colocar aqui como se fosse o segundo dado, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Olha que bonito, ó. E a gente vai fechando a nossa tabelinha. Então, vamos completando aqui a tabela. Que beleza! Show do milhão, ó! Ó! Ficando perfeitamente perfeita. E aqui eu fecho a nossa tabela. O que eu vou fazer aqui agora? Veja que ele tá falando de soma dos números das faces superiores C10 ou maior que 10. Então, aqui eu tô falando que é o dado 1. E aqui eu estou falando que é o dado 2. Nos espaços aqui da tabela, eu vou colocar como se tivesse saído essas faces. Por exemplo, ó. Caiu a face 1, caiu a face 1. Então, a soma vai ser igual a 2. Caiu a face 1, caiu a face 2. Então, a soma vai ser igual a 3. Caiu a face 1, caiu a face 3. Então, a soma vai ser igual a 4. Beleza? Pegou a ideia? Caiu a face 1, caiu a face 4. Então, a soma vai ser igual a quanto? 5. E a gente vai completando essa brincadeira aqui, ó. Então, aqui vai dar 3, 4, 5, 6, 7. Aqui vai dar 8. Aqui vai dar 4. Aqui vai dar 5, 6, 7, 8, 9. Aqui vai dar 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui vai dar 6, 7, 8, 9, 10, 11. E aqui vai dar 7, 8, 9, 10, 11, 12. Beleza? Então, montamos a tabela. E agora que a gente montou a tabela, a questão fica muito fácil de resolver. Por quê? Porque a probabilidade é casos favoráveis sobre casos possíveis. Veja aqui. Ele quer que a soma das faces superiores ser 10 ou maior que 10. A gente tem 10 aqui. Vou até colocar de outra cor aqui, ó. Nós temos um 10 aqui, outro aqui, outro aqui. E maior que 10 a gente tem aqui no 11 e a gente tem no 12. Ou seja, a nossa probabilidade é 6 casos. Do total de quantos? Eu tenho 36 possibilidades aqui. Dá para armar até pelo princípio fundamental da contagem? Porque eu tenho 6 possibilidades para o primeiro dado, 6 possibilidades para o segundo dado. Aplicando o PFC, nós teríamos 36 possibilidades para resolver essa brincadeira aí, para resolver esse problema. Simplificando isso daqui, nós teríamos 1 sobre 6, o que bate certinho com a letra C de show. Moeys. Veja que essa tabela resolve muito a nossa vida em questões de problema envolvendo o dado, tanto quanto o face superior ou multiplicar as faces superiores. Você também podia pensar os casos na marra. Como assim os casos na marra? Você podia pensar, já que sabemos que são 36 casos totais, você podia pensar quais são os casos que a soma dava 10 ou maior que 10. Que não eram muitos, né? Vejam que só eram 6, que eram no caso isso aí. 6 e 4, 4 e 6, 5 e 6, 6 e 6 e iria armando ali os casos. Mas pela tabelinha não tem erro, cara. Você não consegue confundir uma vez que você visualiza todos eles na sua tabela. Pega o bisu aí, então, em todas as questões que envolver ali a soma das faces superiores, você consegue matar com essa ideia. Vamos para a próxima, então. Questão da EA de 2017, onde ele fala o seguinte, ó. Dentre as 7 notas musicais, 2 músicos escolherão individualmente 1 nota. A probabilidade que eles escolham notas iguais é... Galera, 2 notas vão ser escolhidas. Como a gente pode fazer essa opção de 2 notas? Porque lembra, a gente vai trabalhar isso muito nas aulas de probabilidade. Probabilidade é caso favorável sobre caso possível. Quantos casos possíveis a gente tem? Então, já que eles escolherão uma nota cada um, a gente vai colocar aqui, ó. Primeiro músico e a gente vai colocar aqui segundo músico. Show! O primeiro músico tem 7 notas para escolher. E o segundo músico, 7 notas para escolher. O primeiro escolhe e o segundo escolhe. Tem o PFC escondido aí. 7 vezes 7, 49 possibilidades. Show! Agora, os nossos casos favoráveis. Quem são os casos favoráveis dessa brincadeira aí? É o primeiro músico, por exemplo, escolhe dó e o segundo escolhe dó. O primeiro músico escolhe ré, o segundo escolhe ré. Show! O terceiro escolhe mi e o quarto escolhe mi. Por essa própria lógica aí, a gente já saberia que aqui nos nossos favoráveis, nós teríamos 7 possibilidades. Você também podia armar pelo PFC e pensar que o primeiro músico tem 7 possibilidades de escolher a primeira nota e o segundo é obrigatoriamente uma possibilidade só, porque ele vai ter que repetir o anterior. Então, aqui, de qualquer jeito, eu teria 7. Então, você podia armar assim como podia armar assim. Aplicando agora a nossa queridíssima definição, probabilidade é casos favoráveis sobre casos possíveis, eu teria 7 casos favoráveis sobre 49 casos possíveis. Dá aquela simplificada por 7 gostosa, você vai ficar com 1 sobre 7. 1 sobre 7, letra A de acertou. Aviso rápido, tá? Tô parando aqui a aula só pra te dar um recado. Você tá se preparando pra prova DEA, tá com medo de matemática, quer se preparar melhor, indo do zero ao avançado com muitos exercícios e muitas aulas teóricas? Cara, clica na descrição, tem a nossa plataforma, a mais bisurada do Brasil. Mais de mil alunos já estudaram com a gente e foram aprovados em concursos militares e você pode ser o próximo, tá? Clica aqui no link se você quer se preparar com a matemática DEA bisurada. Valeu? Vamos lá. Vem que vem. Continuamos pra aula. Ele fala que em um lote com 250 peças, foi constatado que existem exatamente 6 defeituosas. Retirando-se ao acaso uma peça desse lote, a probabilidade que ela seja perfeita é D. Galera, peças perfeitas, veja só. Nós sabemos ali que são 6 defeituosas. Quantas peças perfeitas nós vamos possuir ali então? Veja, eu tenho 250 no total e eu tenho 6 que estão ruins. Então, eu tenho 244 peças perfeitas. Aplicando a nossa definição de probabilidade, a gente ficaria com 244, que é o caso favorável, sobre 250, que é o caso possível. Veja agora uma jogada muito interessante pra gente eliminar alternativas nessa questão. Veja que 244 está muito próximo, mas está muito próximo mesmo de 250. Show? Então, olha só. A gente vai tentar resolver isso por estimativa, antes de efetuar a divisão de fato. Como está muito próximo de 250, veja que só faltam 6. Falta somente 6, é pouca coisa. Falta somente 6 pra você poder ter o total de 100%, já que 250 é equivalente a 100%. O que a gente vai fazer aqui então? A gente vai pegar uma técnica muito interessante, que é trabalhar com a estimativa. E aí, como eu sei que está muito próximo de 100%, eu já não sei que não pode ser nem a letra A, nem a letra B, que são 80 e poucos porcentos. Isso aqui é 90 e poucos porcentos, cara. Está muito próximo de 100, que é o total que é 250. Aí, veja só. 10% de 250 é 25, beleza? 1% de 250 é dividir isso aqui por 100, que é 2,5. Veja que estão faltando 6 peças para completar isso daqui. Então, 2,5 é 1%. 5 é equivalente a 2%. Então, 6 peças é um pouquinho mais que 2%. Veja só. Vai poder ser a letra D? A letra D é 98,2. Pô, 98,2, cara. Já passou 2%. Só diminuir 2% de 100, vira 98. Mas ainda é diminuir um pouquinho mais de 2%. Então, no caso, vai ser a letra C, que é 97,6. Aí você vai falar, nossa, que trabalhão. Não é questão de trabalho, aqui é questão do costume. Quando você costuma fazer os cálculos assim, você vai conseguir ganhar tempo. E aqui eu fiz uma estimativa. Quando você divide o 244 pelo 250, você vai achar ali o 0,976, que é, passando para a porcentagem, 97,6, que vai bater com a letra C. Mas veja que eu não precisei fazer essa divisão de número quebrado, uma vez que eu sabia jogar com a regra do jogo, que é trabalhar com a estimativa e ver que isso aqui estava muito próximo de 100%. Outra forma de resolver essa questão aqui era pela probabilidade complementar. Eu fazia ali a probabilidade complementar, que é P barra, é 1 menos o P. Eu calculava ali a probabilidade das peças serem defeituosas, que no caso é 6 sobre 250. Aplica aqui a jogada de fração. A gente ia ficar com 250 menos 6 sobre 250. E eu ia ficar com 244 sobre 250, que é a mesma fração que está ali em cima. Mas aqui aplicando a probabilidade do que eu não preciso e tirando do total, que vai dar a probabilidade que eu preciso. Próxima questão, da EAR de 2016. Uma vez que você interpreta essa questão aqui de boa, você consegue matar ela. Porque muita gente se enrolou com a interpretação nessa questão aqui. Porque ela fala ali, uma bomba está prestes a explodir e o militar tentará desativá-la cortando um de seus fios de cada vez. Ele possui 10 fios, dos quais 1 a desativa, 7 causam explosões e 2 não causam efeito algum. A probabilidade de um militar ter uma segunda chance para desativar a bomba é D. Galera, para ele ter uma segunda chance, preste atenção. Se cair esse fio que desativa, já era. Ele não precisa fazer a segunda chance. E se cair um desses 7, xablau. Morreu. Porque vai explodir. Então, na verdade, ele só tem ali 2 casos, beleza? Que é o que não causa efeito algum. Que aí ele vai puxar e vai cortar um desses fios e automaticamente vai ter uma segunda chance. Então, ele tem que puxar um desses dois fios aqui. E são 10 no total. Só que ele quer ir em porcentagem, cara. Então, veja aqui tranquilo. Multiplica por 10 em cima e multiplica por 10 embaixo. Você vai ficar com 20 sobre 100. Uma vez que ficou o denominador 100, você encontrou porcentagem 20%. Letra D. Para participar de um sorteio, um grupo de 152 pessoas respondeu a pergunta. Você é fumante? Se 40 pessoas responderam sim, a probabilidade da pessoa ser sorteada não ser fumante é. Então, galera, vamos lá. Eu quero uma probabilidade da pessoa não ser fumante. Para ela não ser fumante, o que a gente faz? A gente pega ali as 152 pessoas, tira as 40 que são fumantes. O que vai me dar um total de 112 pessoas. Beleza? Então, aqui a probabilidade vai ficar 112 dividida por 152. A gente pode vir começar simplificando essa brincadeira aqui por 2 para ficar mais fácil. 112 por 2 vai ser igual a 56. 152 por 2 vai ser igual a 76. Simplifica por 2 de novo. 56 dividido por 2 vai ser igual a 28. 76 dividido por 2. A gente vai obter aqui 38. Simplifica por 28. E aí eu posso parar a conta porque só tem uma alternativa que tem 14 em cima, que é a letra D. Mas, claro, que quando você dividir embaixo vai dar 19 também. E matava a questão tranquilamente. Show? E aí, chegamos no fim de mais uma aula. Você curtiu, cara? Comenta qual foi o maior bizu que você pegou nessa aula de hoje. Comenta aí qual foi a questão mais bizurada que você pegou. E, cara, vou colocar mais aulas aqui. O link do nosso curso de matemática do zero até o avançado, que vai te auxiliar a conquistar o gabarito na prova da E.A. Tô te esperando na próxima aula, no próximo vídeo. Que Deus te abençoe e fui!